Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Luciano Santa Clara. Hoje vou mostrar como transformar sua mentalidade com dicas super práticas. Vocês estão prontos para dar um upgrade na vida? Então, bora nessa! No módulo 3, vamos desvendar e superar a mentalidade fixa. Mas antes, como reconhecer esses pensamentos travados? São aqueles que te impedem de voar alto, como Nunca vou conseguir fazer isso, ou Isso não é pra mim. E agora, como desafiar esses pensamentos limitantes? Uma técnica poderosa é botar esses pensamentos na berlinda. Pergunte-se, será que isso é verdade mesmo? Ou, o que posso fazer para mudar essa realidade? Ao questionar, você abre espaço para novas possibilidades e destrava o seu crescimento. E não para por aí. Não! É hora de colocar a mão na massa. Tenha uns exercícios bem legais para te ajudar. Que tal manter um diário para registrar pensamentos negativos e depois substituí-los por pensamentos positivos e de empoderamento? Outra dica é se cercar de pessoas que te incentivam e te apoiam, formando uma verdadeira torcida. Curtiram as dicas? Então, se inscrevam no canal Luciano Santa Clara para mais conteúdo transformador. Vamos juntos desenvolver uma mentalidade campeã e conquistar nossos objetivos. Até a próxima!